Aplausos 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 Eu vim na Bahia cantar Eu vim na Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é teu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu lar Na Bahia que vive pra viver Como é que se faz pra viver Onde a gente não tem pra correr Mas tem fome, não morre por quê Na Bahia tem banho e manjar Do outro lado, senhor do bom fim Que é todo o bairro a viver Pra cantar, pra sambar Pra bater, por favor, melhoria Nossa gente rola, samba e de roda Nas goites de lua Porque eu fui lá Eu vim na Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim na Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim na Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim na Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar tantas coisas bonitas que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar Na Bahia que vive pra dizer Como é que se faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre porque Na Bahia tem manhã manjar Do outro lado o senhor do confio Que ajuda o baiano a me dar pra cá Pra samba, pra bater Pra volar de alegria Nas costas de rua Samba de roda Das noites de lua no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto 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 Eu volto pra lá 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 Eu vim da Bahia 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 Outra vez Quase Eu vim da Bahia 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 Ai, seu olhar me fascina Oh, como eu vivo a sofrer Quase que eu digo agora O seu nome sem querer Não Quero que zombem de nós Toda essa gente Que é por sua causa Que eu estou Tão Diferente Eu vim da Bahia Ai, seu olhar me fascina Oh, como eu vivo a sofrer Quase que eu digo agora O teu nome sem querer Não Quero que zombem de nós Toda essa gente Que é por sua causa Que eu estou Tão diferente Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim Ele está Me ouvindo cantar E bem pertinho dele eu estou Morrendo de amor Bem pertinho de amor Bem pertinho de mim Ele está Me ouvindo cantar E bem pertinho de mim Eu estou Morrendo de amor De amor De amor De amor De amor Bravo 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 Merci Música Música Dance-a-ya Pé-dite-francés Dance-a-lê classique Em cima de mesa Escavou, escavou, escavou Pé-dite-francés Dance-a-lê classique Em cima de mesa Alô! É bem, então, ele é uma França da Bidonville. É isso aí.